Olá pessoal, hoje eu vou fazer mais uma boneca na garrafa, aqui eu já estou com o passo adiantado né, quem não assistiu eu vou deixar o link na descrição do vídeo da playlist que mostra todo o passo a passo até chegar a esse ponto aqui, tá bom? então vamos lá, eu pintei já a saia da boneca com tinta PVA metal, também já fiz a blusinha com biscuit na cor marrom, já fiz a carinha dela também para adiantar, então agora eu vou consertar um erro aqui nesta blusinha, tá vendo? Olha só o decote, eu já fiz, já secou e ficou curto e acabou que está aparecendo aqui a abertura aqui em cima, não pode né gente? então quando vocês fizerem essa parte assim, vocês fazem sempre mais comprido porque quando seca sempre encurta, tá? mas então eu vou consertar como eu disse né, não perdi o trabalho não, super fácil, eu vou pegar um pedaço da massa marrom, vou fazer um rolinho e vou achatá-lo mais só um pouquinho, tá? aí eu vou passar a cola branca em volta aqui do decote que já está na boneca e vou aplicar esse rolinho aqui, desse jeito e agora com o modelador eu vou fazendo a junção da massa e vou deixar secar olha só como que ficou gente, está dando um movimento bem bonito no decote eu vou fazer um cabelinho chanel, vou usar um pedaço de massa amarela, aí eu vou abrir aqui com um rolo e vou colocar gente assim, olha, na altura do ombro, do pescoço, só que eu vou colocar um pouquinho mais baixo encostando no ombro, tá? porque lembre-se, quando a massa seca ela sempre encurta um pouco, ela encolhe então eu vou abrir aqui desse jeito aqui, e com a ajuda de uma faquinha, eu vou deixar ela retinha em um dos lados eu vou fazer a marcação do cabelo, gente, com isso aqui, olha, isso aqui era do meu rolo de macarrão, sabe? a parte de dentro, então tem esses frisos aqui, vou aproveitar para fazer os fios do cabelo só vou passar ele aqui por cima, né? vou rolando ele por cima da massa desse jeito aqui de um lado e do outro também passo cola branca na cabeça da boneca com a ajuda de um cotonete e agora eu aplico a massinha vou colocar aqui retinho na altura do ombro, né? e vou colando de trás para frente desse jeito aqui agora eu vou recortar o excesso de massa e vou alisar para frente do cabelo, eu vou fazer coxinhas achatadas e vou modelando a ponta e colando dessa maneira aqui também vou fazer a junção aqui da massa para não ficar com emenda assim eu também fiz os frisos aqui na frente do cabelo para imitar os fios olha só como que está ficando lindinho eu fiz um rolinho de massa da cor da blusa e já colei aqui e com a ajuda de uma esteca eu vou fazendo as marcações para imitar um sanfonado da blusa bom, chega a hora de eu preparar o acessório da boneca eu vou fazer uma bolsinha para pendurar aqui no bracinho dela muito simples, muito fácil de fazer para isso eu vou precisar de um pedaço de acetato nesse caso aqui eu estou usando uma tampa de um pote desses descartáveis de conserva eu vou recortar aqui um pedaço um retângulo, né? e vou dobrar ao meio para dar o formato da bolsa eu abri um pedaço da massa preta com o rolo passo cola num dos lados aqui do acetato já recortado e vou colar a massa aqui nele vou ajeitando e também vou fazer a mesma coisa do outro lado olha só como que está ficando aí agora com a ajuda do cabo do pincel eu vou alisar todo principalmente nas laterais e embaixo para fazer a tampa da bolsa eu abri um pedaço de massa recortei um círculo e colei aqui por cima que ficou assim, olha só muito legal, não é? isso aqui é a parte de trás e aqui é a parte da frente agora com a ajuda de uma esteca uma ponta fininha pode ser um palito também de churrasco eu vou fazer uns risquinhos a volta toda da bolsa para imitar a costura olha só como que está ficando muito legal, né? agora eu vou abrir um pedaço de massa também na cor preta para fazer a alça vou fazer com apenas uma alça vou fazer um rolinho bem simples faço um rolinho e vou colar de cada lado aqui da bolsa enquanto eu aguardo a secagem da bolsa eu vou fazer uma estampa aqui na blusa da boneca porque eu estou achando muito simples também uma pintura bem simples estou fazendo umas manchinhas na cor dourada e em volta das manchinhas eu vou fazer com a tinta preta olha só como que ficou bem bonitinho olha só como que está ficando bem legal, pessoal ai, eu estou gostando muito eu espero que vocês também estejam se estiver gostando já sabe, né? não esqueça de dar o like aí no vídeo, tá bom? então, não esqueçam também, gente de passar o verniz fosco na boneca você pode passar até brilho na roupa mas na boneca tem que ser o fosco, tá? que é para ficar bonito prontinho, pessoal olha só como que a boneca ficou eu já coloquei os acessórios nela, né? com a ajuda da cola instantânea eu apliquei eu estou usando umas bijuterias minhas aqui olha só, eu fiz um colar para ela fiz o brinco tudo com bijuteria você usa o que você tiver em casa fica muito legal está tudo coladinho para não sair do lugar e a bolsa também já coloquei no bracinho dela eu deixei a alça solta só deixei ela ali no braço mas ela está solta mas se você preferir você dá uma colinha nela para ela não ficar balançando eu prefiro ela assim então ficou assim, desse jeito a boneca eu espero que vocês tenham gostado de mais essa ideia aproveite essa ideia e faça as bonequinhas aí de vocês reciclando garrafa, né pessoal? muito obrigada e até o próximo vídeo, pessoal tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto